E aí, passa os carros que tem que passar aí na rua E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero reagir junto com vocês aqui Aos estádios da Liga Nós Da temporada 19 barra 20 Foi o inscrito que deu essa ideia, então muito obrigado Eu só não vou lembrar o nome dele agora, mas muito obrigado Ele sabe quem que é Se você tiver alguma ideia, comente aí que ajuda demais, cara, pode comentar Outra coisa também, não esquece de seguir o Instagram Aqui na descrição, é o Thiago Nanautix Segue lá que é muito importante Deixa eu acender a luz, né? Oxi, tá aceso já O vídeo que a gente vai assistir é do canal Vale Tarse Channel O link vai estar na descrição aí pra vocês darem uma olhada Lá no canal eles postaram um monte de vídeo De um monte de estádio, de um monte de campeonato De um monte de... muita coisa lá Então vamos lá no canal, dá uma olhada Eu quero ver com vocês os estádios da Liga Nós 19 barra 20 Só pra lembrar a galera nova, e às vezes você acabou de cair nesse vídeo Eu já reagi aos estádios de Portugal Então tem muito estádio que eu conheço, estádio de Portugal Então não vou ficar impressionado com alguns estádios que eu já conheço Porém, como subiram alguns times, caíram outros times Da Liga Nós, vai ter estádio novo aqui Provavelmente eu quero reagir com vocês Então vamos lá, tomara que seja tudo certo no vídeo Pra gente não, né, acabar falando coisa errada aqui Mas vamos lá então E go! Não esquece de deixar o like aí Se inscrever no canal se não for inscrito, hein O primeiro é o Benfica Estádio do Benfica, estádio da Luz 64.642 lugares, cara É, o estádio dos três grandes é os maiores, assim, né Tem 50, 60 mil Ó, José Alvalade, estádio do Sporting, mano Eu acho muito bonito esse estádio também, ó Da hora que está escrito ali em cima Um vermelhão, outro todo verde e amarelo Agora do Porto, né O estádio do Dragão, 50 mil Pera aí, deixa eu ver o do José Alvalade Que eu não cheguei a ver 50 mil também Tá O do Porto também tem 50 mil Então os dois são 50 mil Toda a zoa Bonito, velho Eu gosto desse estádio que ele parece um pouco o estádio do Corinthians Ele lembra um pouco, não por fora, mas por dentro Por ser aberto nas duas pontas E as duas arquibancadas aqui nas laterais Serem de duas partes Eu não sei explicar, mas eu acho bonito Belenense, sede, estádio nacional Ah, estádio nacional fica em Belenense Ou estádio do Belenense Não, estádio nacional que fica em Belenense É o nome da cidade Tá, no meio do mato, cara Que da hora Ah, umas florestas em volta, cara O estádio bem no meio Parece aqueles radiotelescópios, né Que tem nos países aí, ó 37 mil Ô, louco, grande É grande Fica no meio do mato, cara Que da hora Ah, o estádio do Braga Ainda que é pra mim um estádio mais bonito Não assim por cheio de coisa Você olha por volta Não, mas por causa da dificuldade de fazer um estádio desse Porque é dentro de uma montanha, uma pedreira Não sei o que a galera tinha comentado E fica dentro, cara Imagina o arquiteto e todo mundo pra trabalhar Os engenheiros nesse estádio Vai ter sido muito difícil Então pra mim um dos estádios preferidos pra mim de Portugal É o do Braga Pela dificuldade de construir estádio ali, entendeu Vamos dar uma olhada aí Eu acho que é o mais bonito 30 mil 30 mil lugares Olha lá Fica dentro de uma pedreira, cara Vitória de Guimarães Estádio do Vitória, né Estádio de Afonso Henriques 30 mil lugares também Ô, louco, esses estádios estão grandes também 30 mil é bastante, cara Nossa, que da hora Tem o símbolo ali Tem o símbolo do Vitória, né Aquela imagem ali Boa Vista, estádio do Bessa É do Boa Vista, né Chama estádio do Bessa 30 mil lugares também Ele colocou arredondado ali Eu não sei se realmente é 30 mil arredondadinho, né Mas colocaram arredondado ali Bonito esse estádio Lembra bastante o estádio aqui do Atlético Mineiro Pesquisa aí no Google aí Estádio do Atlético Mineiro Igualzinho, igualzinho Vitória de Setubal Estádio do Bonfim Ah, esse é o estádio do Vitória Ah, agora entendi Calma aí, galera O estádio... Ah, agora entendi O nome aqui do lado é o nome do time Do estádio E aqui é o nome do estádio Entendi Porque aquele estádio lá que eu falei do Nacional O nome do estádio é Nacional Só que é do time Belenense Sede Entendeu? Agora eu entendi Desculpa, tá Eu sei que tem... Deve ter gente já me xingando aí Já, ah, Belenense Sede Mas não, tá Então aí daqui é do Vitória Vitória de Setubal Que é um dos times que eu conheci Antes de eu começar a acompanhar O futebol português O Vitória de Setubal 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 É Setubal 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 Acho que é assim que fala Eu já conheci esse time, tá Eu não sei pronunciar Mas eu já conheci esse time Estádio do Bonfim Tem 13 mil lugares Já começa a ficar menorzinho os estádios, né Gil Vicente É o nome do time? Gil Vicente? Deixa eu ver Caraca, é o nome do time mesmo O time subiu da segunda divisão Ou já estava na primeira divisão da Liga Nossa? Ele já estava na primeira divisão? Ó, desculpa a galera que torce para esse time Mas realmente eu não conhecia, tá É ignorância minha, meu Eu não conhecia É um futebol português sediado na cidade de Barcelos E fundado 3 de maio de 1924 É bem antigo, ó Tá bom, tá bom É É o nome do time Gil Vicente Eu não conhecia mesmo Desculpa, galera É estádio Cidade de Barcelos É o nome da cidade Onde que é, né E tem 12 mil lugares É maior que o outro Ah, na outra A gente tinha 13 Bonito estádio, né Bem Tipo assim O problema dos estádios Às vezes os estádios Aqui pelo menos no Brasil Não é pelo tamanho Mas é por ser mal administrado Mal cuidado, sabe Tipo, na minha cidade Tem um estádio que tem 14 mil lugares É do tamanho desses estádios De primeira divisão aí Em Portugal Só que se você for no estádio É bem mal cuidado Bem feio Não é pintado Então assim O problema pra mim É quando o estádio não é bem cuidado Não tamanho Tipo, esse tem 12 mil lugares Só que é bem cuidado Bem bonitinho Organizado Pra mim é melhor ter um estádio assim Do que Querer ter um estádio gigante E não cuidar, entendeu Marítimo Do Marítimo Também já conhecia Antes de 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 conhecer mais o futebol português Esse time eu já conhecia E cara Esse estádio aqui Eu acho que eu falei no outro vídeo Eu achei muito lindo Muito lindo por fora Olha isso daqui É muito bonito Estádio do Marítimo 10 mil lugares Não é grande Mas é bem organizado Bem bonito Você olha por fora E fala Caraca Que estádio bonito, né No meio da cidade Nossa Que lindo Olha a montanha descendo Com as casas lá Bonito, hein Cara Caraca Estamos no meu preferido agora Santa Clara Estádio São Miguel 10 mil lugares Estádio aberto Mas Mais tranquilo, né Foda é na chuva, né Tô brincando Passos de Ferreira Estádio capital do móvel Tá Do Passos de Ferreira O outro que a gente já viu Isso é de Santa Clara, né 9 mil lugares Esse Ah, tem arquibancadazinha Tranquilo Olha lá As cadeirinhas Bem bonitinhas Ah, estádio do Rio Ave Estádio dos Arcos 9 mil lugares também É, agora acho que o nível Vai ficar desse tamanho Tipo 10 mil 9 mil lugares Olha, bem bonito, cara Ah, mas tem arquibancada Só de um lado Do outro lado ali aberto Ah, entendi É só nas laterais Aqui, bancada Peraí Ah, daqui é o outro estádio Já, calma Que eu tô me perdendo Já tô me perdendo Tá, daqui é o estádio Moreirense Né Quase que eu falei errado Parque de Jogos Comendador O nome do estádio Nossa, não, peraí Que o nome do estádio Parece uma bíblia Parque de Jogos Comendador Joaquim 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 Eu acho que é Joaquim De Almeida Freitas Caraca, mano Meu amigo chama Almeida Também Tá bom 6 mil lugares Tipo assim Olhando assim Eu não sou nenhum arquiteto Nem nada Mas você olha assim É um estádio bonitinho Estádio bem feito Todo fechado Com arquibancada E tem só 6 mil lugares Mas é bem organizado Olha lá Ah, não E daqui é o estádio Do Portimonense Portimonense Esse time eu conheço É por causa do Nakajima Que tá no Porto agora Estádio Municipal De Portimão 6 mil lugares Portimonense Esse time eu conheço também Deportivo dos Alves Estádio do CD Alves Tá, daqui é o Deportivo dos Alves 5 mil Famili... Famali... Meu Deus Não consigo falar as coisas Famalição Estádio Municipal 22 de Junho Tá bom Mas que dia que é hoje, né? Tá em agosto, não tá? Isso foi uma piada bem ruim, né? Foi uma piadinha bem ruim Tá 5 mil lugares Aqui bancadas as laterais também Igual do outro estádio lá Tondela, ó Do time Tondela Estádio João Cardoso 5 mil lugares também O legal é que tem dois estádios, né? Tem um estádio ali E tem outro do lado ali Tô brincando É só um campo que tem aqui do lado Mas legal, né? É tipo um centro Deve ser um centro do clube, né? Porque tipo Deve ter um... E daqui eles devem usar pra treinar Eu não sei Eu tô chutando, tá? E o estádio pros jogos Não sei 5 mil lugares É, tudo da cor do time Provavelmente é verde e amarelo Acho que o tom dela é verde e amarelo Liga nós Acabou Caraca, bem da hora, galera Os outros vídeos que eu fiz Dos estádios Não eram tão bem organizados Como esse vídeo aqui tá Eu acho que esse vídeo Tá realmente certo As especificações Que eles mostraram Durante o vídeo O nome dos estádios Dos times A capacidade Eu realmente acho Que deve estar tudo certinho Lembrando que o link do vídeo Vai estar na descrição Se vocês dão uma olhada lá no canal Que eles também postaram De outros campeonatos Da Europa aí também Então se você tem curiosidade De ver os outros estádios Dá uma olhada aí no canal E cara, curti demais Como eu falei pra vocês Eu já tinha feito Um ou dois vídeos Desse tipo aqui Então não é a primeira vez Que eu tenho contato Com algum estádio de Portugal Eu já conheci alguns Porém, como eu falei Subiram alguns times Desceram outros times Então provavelmente Eles já colocaram nessa lista aqui Os times que subiram Então ia ter estádio novo sim Porque tinha alguns estádios aqui Que eu nunca tinha visto E o legal também Que eu conheci mais times, cara Porque, assim Eu tô acompanhando melhor O campeonato de Portugal Eu tô aprendendo mais Sobre o campeonato de Portugal Só que, cara É muito difícil Você aprender em um ano Tudo sobre o campeonato Todos os times Você memorizar Todos os nomes Jogadores Não tem como E eu que sou do Brasil Passei a minha vida inteira Como é brasileiro Eu não consigo Entendeu? Então imagina de outro país De fora que eu tenho contato Há um ou dois anos Então é bom assim Pra mim também Já conhecer mais os nomes Dos times Os estádios As cidades A capacidade E é isso, cara Por isso que eu acho Da hora de ver esses vídeos Outra coisa Como eu comentei ali No meio do vídeo, cara Pra mim O problema não é o tamanho do estádio Eu sei que tem muita gente Do Brasil que olha Às vezes vai olhar o vídeo E vai falar Nossa, 5 mil 10 mil lugares É pequeno, né? E cara, pra mim não Porque pra mim o problema É a organização do estádio É o estádio ser bem cuidado Ou não Tem um estádio aqui no Brasil Que é lá em Brasília Eu esqueci o nome dele É um estádio gigante Que fizeram pra Copa do Mundo Só que o estádio está largado Então assim Eu penso comigo Era melhor fazer estádios Em cidades que tem time Em cidades que vão usar o estádio Que vão saber organizar Cuidar Do que fazer um estádio Em 60 mil lugares Num lugar abandonado Que ninguém usa, entendeu? Deve ter gente que joga lá Às vezes Mas é muito pouco Pra você não ver no Brasileirão Pelo menos na liga principal Os times usando lá Como eu falei Na minha cidade tem um estádio Quer ver? Abreuzão Pesquisa aí Abreuzão Marília No Google Pesquisa aí Vocês também junto comigo Aqui ó Estádio Abreuzão Tem 14 mil lugares Não 20 mil Cabe 20 mil Num estádio da minha cidade Que tem 200 mil pessoas É um estádio grande até Se você for ver bem Comparar com o que a gente acabou de olhar Porém galera O estádio é meio abandonado Vocês podem olhar aí Se tiver alguma imagem O estádio está bem abandonadozinho Não está muito cuidado Não é bem pintado Galera até deu uma reformada Mas uma arquibancada Que é de visitante É bem relaxado mesmo Eu prefiro um estádio menor Que de 20 mil Fizesse um de 10 mil Mas que fosse organizadinho Com cadeira Tudo bonitinho Então é isso Como eu falei O meu estádio preferido de Portugal Que eu acredito que seja É o estádio do Braga Pela dificuldade de fazer Tudo Por isso que é um lugar diferente Você não vê o todo de um estádio Dentro de uma pedreira De uma montanha Entendeu? Então é algo diferente Como eu falei Tem que Coisa diferente me atrai Então eu achei bonito É o meu preferido O maior Acho que de Portugal É o do Benfica O estádio da Luz Com 65 mil E é isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não esquece de deixar o like Se não for inscrito E até o próximo vídeo E tchau